Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela, vésse o corcovado E o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Com você perto de mim Até o apagar da velha chama E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci O que é felicidade Meu amor Um cantinho, um violão Esse amor, uma canção Pra fazer feliz a quem se ama Muita calma pra pensar Muita calma pra pensar E ter tempo pra sonhar Da janela, vésse o corcovado E o Redentor, que lindo Quero a vida sempre assim Ao encontrar você Um cantinho, um violão Um cantinho, um violão Um cantinho, um violão O que a ti vai ouvir Olá